Em Alagoas, a maioria dos acidentes envolvendo o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, é causado por animais que cruzam a linha férrea no momento em que os trens passam. Mesmo com a diminuição de viagens, por conta dessa situação que nós estamos vivendo, por conta dos problemas de instabilidade no solo, o número de acidentes aumentou no ano passado e os prejuízos também aumentam. A reportagem é de Neto Mota, e você acompanha aqui no Fenômeno. Vamos ver. Minutos antes da chegada do trem, um cavalo é retirado às pressas da linha ferroviária em Maceió. O mais impressionante é que, de acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Alagoas, ele foi colocado para dormir na estação pelo próprio dono. Nesse caso, o animal foi retirado e nenhum dano foi causado à vida, mas, infelizmente, nem toda situação parecida acaba da mesma forma. Essas imagens, disponibilizadas pela CBTU, mostram animais que são atropelados e muitas vezes são os causadores dos acidentes com o veículo leve sobre trilhos. Em relação a acidentes de animais, que é o que vem nos preocupando muito, há um aumento considerável nos acidentes com animais na região do Rio Novo, de Utinga e de Satuba e do ABC. Então, é na zona rural, onde as pessoas deixam seus animais amarrados próximo à linha ou até, pior, soltos para se alimentar ao longo da linha. Ainda segundo a CBTU, apesar da redução das viagens do VLT por causa dos problemas da instabilidade do solo que atinge o Mutange, uma das rotas do veículo, chama atenção o aumento dos acidentes com os carros e os animais na linha do trem. Em 2017, foram 15, 5 envolvendo animais, 5 colisões com carros e mais 5 acidentes com outros tipos de veículos. Em 2018, foram 20, sendo 8 deles com animais. E quando se estava comemorando uma redução vista em 2019, que registrou 13 acidentes, 2020 e 2021 vieram com aumento das situações. Nós registramos em 2020 um aumento considerável dos acidentes com animais. Nós tivemos 16 acidentes em 2020 registrados, dos quais 9, ou seja, a maioria foi com animal solto. É cavalo, boi, que causa atraso nos nossos trens e que ainda pode ocasionar o descarrilamento, que é a nossa maior preocupação. A gente, muitas vezes, retira dinheiro que seria usado para outro benefício da população para consertar os VLTs. Para ter uma ideia, ano passado nós gastamos cerca de 50 mil reais só de reparo de saias. Saias são essa parte de baixo do VLT que protege o motor. Isso porque se quebrar a saia e adentrar no motor, pode danificar muito mais o VLT e tirar o VLT de circulação. Somente nos três primeiros meses do ano de 2021, dois acidentes envolvendo o VLT foram registrados pela CBTU. Um acidente com carro e o outro acidente com animal. Os números podem ser pequenos, mas os danos são bem grandes. Isso porque, além de danificar a estrutura do VLT, quem precisa pisar nessa plataforma acaba tendo a viagem atrasada e a segurança colocada em risco. Quando há animais na linha, o maquinista tem que parar, muitas vezes, o trem para que alguém espante o animal. Então, atrasa a viagem dos usuários, compromete a nossa grade horária, a execução que nós temos, nós somos conhecidos pela pontualidade da nossa viagem. E, então, traz transtorno para o dono do animal, que muitas vezes perde o animal, para a população que atrasa a viagem, que chega mais tarde em casa ou no trabalho, e traz transtorno para a CBTU, operacional e financeiro. A campanha da CBTU tem a ver com o Maio Amarelo, que chama atenção para a conscientização da segurança no trânsito. Conscientização que só vai haver quando o motorista, o pedestre e o dono dos animais lembrarem que, assim como a vida, no trânsito, ninguém se protege sozinho. De forma geral, para evitar acidente, é manter a distância da área de domínio da CBTU. Então, os animais, que os donos não deixem soltos, porque os animais, eles vão para a frente da linha. Às vezes o nosso trem não consegue parar. Para os motoristas, estacionem os seus carros também distante da via ferra, porque eles acham que dá para o trem passar, muitas vezes não dá, e o trem passa, arranca retrovisor, destrói os veículos, e para os pedestres, evitem caminhar sobre a linha ferra, porque às vezes se distraem, às vezes não ouvem a bozina, e olha que a gente bozina constantemente, e isso causa muitas vezes acidentes. Então, a recomendação geral é, observe que a nossa linha é ativa, passa trem frequentemente, então mantenha a distância, tanto de carros, de pedestres, e os donos dos animais, que preservem seus próprios animais. Às vezes são pessoas que só têm aquele animal e deixam solto na nossa via. Tchau, tchau.